Estou aqui na frente da esplanada da Torre Niemeyer, da Fundação Getúlio Vargas, na Praia de Botafogo, com vista aqui para o Pão de Açúcar. E atrás de nós temos a performance multimídia, o concerto visual da Super Uber, que está atuando junto com a Orquestra Sinfônica Brasileira, num diálogo interlinguagens muito interessante, que trabalha sobre as obras construtivas, geométricas, concretas, das quatro gerações da arte brasileira construtiva. Me deram a incumbência de fazer alguma projeção, alguma coisa multimídia nessa abóbada, que é um desejo que a gente tinha desde que esse centro cultural foi construído. Na hora eu liguei para a Liana e falei, Liana, não tem outra possibilidade, senão a Super Uber, para fazer isso daqui. A gente foi convidado pela Fundação Getúlio Vargas para participar da inauguração da FGV Arte. E é um espaço muito emocionante para a cidade, um novo espaço de cultura para a cidade. Bom, esse aqui foi um projeto multidisciplinar, que integrou várias disciplinas da música, das artes visuais, e de conectar tudo isso numa atmosfera que pudesse proporcionar ao público um reino de imagens, que a gente pudesse entrar nessa obra de uma forma viva. É uma coisa inédita para nós da USB, porque a gente nunca teve esse privilégio de ser traduzido em imagem do que a gente produz no som. Então o público vai ter uma oportunidade única de presenciar isso e nós estamos muito emocionados. Então a gente criou aqui uma experiência que conectasse a música com a imagem e fizesse essa imagem vibrar junto com essa música. Isso proporcionasse uma vida à imagem e elevasse também a experiência musical. E a gente não fez uma animação que interagia com a música como um todo. A gente colocou um microfone em cada instrumento e cada instrumento pintou uma parte da cúpula do Niemeyer, com arte digital em movimento, inspirada nas obras dos artistas. Há mais de 10 anos esse centro cultural foi construído e desde então a gente sonha em ter um mapping rolando nessa abóboda, que é uma tela quase que natural. Esse projeto que aborda as vertentes construtivas, que estão no livro lançado hoje também pela FGV Conhecimento, deu essa oportunidade de a gente ver essa experiência maravilhosa que, sincronizada com a música dos metais da USB, a Orquestra Sinfônica Brasileira, deu esse espetáculo para a gente. Essa junção entre a arte, a arte visual e a música, onde nós podemos sentir essa interação entre o que a gente está executando enquanto instrumentista e as imagens projetadas. Eu acho que isso faz todo sentido, até porque como músico a gente também tem algumas traduções em palavras, gostos, sentidos. Quando a gente fala que uma música é mais aveludada, outra mais de um sentimento mais escuro. Conforme tocamos, conforme a nossa tessitura sobe, a nossa dinâmica diminui ou aumenta, a figura geométrica interage com a gente. Então foi de fato uma grande celebração da arte brasileira e também da arte carioca. É um prazer estar aqui com a Super Uber, já é uma parceria de velha guarda. Então a gente está muito feliz de poder ter inaugurado essa iniciativa com essa projeção, com essa performance. Então, para nós é uma alegria muito grande esse projeto da Super Uber, que fez isso praticamente em tempo recorde. Com sucesso, eu só recebi elogios aí de todos e fiquei muito contente de ter apoiado a iniciativa. Foi uma convergência muito grande de vários tipos de expressão criativa e o resultado foi emocionante, vendo todo esse público passante, convidados, participando de uma forma tão democrática dessa abertura da FGV Arte.